GALERA, MISSÃO DO VEADO VERMELHO, TÔ EM RICHFIELD GALERA, MISSÃO DO VEADO VERMELHO, ACABEI DE SAIR NA TENDA TUDO E TÔ AQUI NA CASA, O NOSSO OBJETIVO AQUI É BEM SIMPLES, MISSÃO DE NÚMERO 1, ABATER UM VEADO VERMELHO, ACHEI UM BANDO DE FEMEAS ALI, COMO NÃO ESPECIFICA, A PRIMEIRA MISSÃO É BEM SIMPLES, É SÓ ABATER, ABATER UM VEADO VERMELHO, ENTÃO ALI TEM UM BANDO, LÁ VAI AQUELA, DEIXA AS OUTAS CORRER, NÃO LIGA NADA, NÓS TAMOS AÍ COM O COMPANHEIRO MARCELO E O COMPANHEIRO PEDRO PARTICIPANDO AÍ VIA STEAM, BELEZA AÍ COMPANHEIRO SEU MARCELO JÁ FEZ ESSAS MISSÕES JÁ, DO VEADO VERMELHO, POIS É, EU TÔ INICIANDO AGORA ESSAS MISSÕES, NÉ, A PRIMEIRA MISSÃO É BEM SIMPLES, ABATER UM VEADO VERMELHO, NEM PEDIU PRA FOCALIZAR NEM NADA, PEDIU APENAS PRA ABATER, NEM ESPECIFICOU SE É MÁS, SE É FÊMEA, NEM COM QUAL ARMA, ENTÃO, EU JÁ PEGUEI, A NOSSA QUERIDA 45-70, QUE É BÁSICA, USANDO MIRA 12X, MEIO QUE POUCA MÃO, AH MOLECK, BATEU, CAIU, ENTÃO, PRA VOCÊS QUE TÃO FAZENDO AS MISSÕES, BOA SORTE, AÍ AQUI DEU PULMÃO, CORAÇÃO, O SANGUE TUDO ALI, E É ISSO, VAMOS CONFIRMAR A BIXA, COR POR DOIS PULMÃO E O CORAÇÃO, E AQUI VAI, Ó, MISSÃO COMPLETADA, GALERA, É ISSO, PRA VOCÊS AÍ, VAMOS ENCARAR ESSE DESAFIO, A PRIMEIRA QUE É MAMÃO COM AÇUCA, Entendeu? MISSÃO DE NÚMERO 1, ABATER 1 RED, MISSÃO FEITA, ABRAÇO, VAMOS PARA PRÓXIMA. MISSÃO DE CORKAÍF Bailey, MISSÃO DE NÚMERO 1, 2. MISSÃO DE NÚMERO 2, MISSÃO.